O americano Mike Musso Messi tá querendo competir no Mundial de Jiu Jitsu em duas categorias diferentes, será que rola? E aí guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu Jitsu e no vídeo de hoje a gente vai falar desse fenômeno americano, um cara gente boa demais, gente fina demais, cara e casca grossa dos bravos, e eu tô falando senhoras e senhores do Mike Musso Messi. Mas antes de começar eu vou pedir pra você já soltar o like maroto nesse vídeo, como você sabe aí né, todo canal no YouTube pede, ele ajuda demais o nosso canal a crescer, ele ajuda demais a divulgar o vídeo, mais gente conhece o nosso canal, mais o nosso trabalho é reconhecido e consequentemente mais conteúdo a gente pode fazer aqui pra você que tá assistindo. E é claro que eu vou pedir pra você se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, 66% das pessoas que assistem esse canal aqui não são inscritos, Então, pô brother, 2020 tá aí, vamos lá, dá essa moral pra mim, se inscreve no canal, aproveita também e ativa as notificações, aí você recebe com toda certeza, toda vez que a gente tem vídeo novo aqui, solta no canal, e verifica se você já se inscreveu e tal, verifica se a sua inscrição tá feita ali, porque cara, o YouTube aí às vezes desinscreve, tira a gente do canal, não sei o que e tal, Então, dá uma olhadinha lá pra ver se a sua inscrição tá tudo certo, pra que a gente possa continuar nessa pegada de fazer mais vídeos sobre o jiu-jitsu. Esse jovem americano que foi um dos mais jovens faixas pretas a disputarem o mundial de jiu-jitsu, ele disputou o mundial com apenas 18 anos de idade, já na faixa preta, Atualmente ele é tricampeão mundial de jiu-jitsu, ele venceu em 2017, 2018 e 2019, e na final em 2019, brother, ele venceu nada mais nada menos que o deca campeão mundial Bruno Malfacini. Eu estava lá nos Estados Unidos quando ele venceu, cara, foi de sacudir o ginásio, irmão. Eu até me arrepio quando eu lembro, porque foi sensacional. E acreditem, ele tem apenas 22 anos de idade. Ou seja, ele começou a disputar o mundial com 18 e com 22 já é tricampeão mundial. Realmente não tem o que falar do americano, ele é um fenômeno. Ele tem um jeitão simples pra caramba, é um cara extremamente amigável, se esforça demais pra agradar os brasileiros, gosta demais do Brasil. Se você for lá no Instagram dele, você vai ver que ele se esforça demais pra falar em português. E ele fala bem pra caramba, e eu tive o imenso prazer de conversar com ele, com o Caio Terra, lá no mundial de 2019, tem uma entrevistinha, vou colocar no cardizinho aqui em cima pra você dar uma olhada, que vale a pena conferir o que eu conversei com eles. Mike venceu o mundial em 2017 e 2018 no peso pluma, e em 2019 ele baixou um pouquinho mais e foi pro peso galo. Ou seja, ele saiu de 64 quilos para 57,5 quilos. E pra conseguir bater esse peso americano, o brother passou um perrengue danado ali. Teve que tomar medidas aí em cima da hora e tal, e isso é assunto pra outro vídeo. O que eu vim falar nesse vídeo aqui é que o Mike fez uma publicação no seu Instagram até, vamos chamar assim, inusitada, onde ele estava pedindo autorização da IBJJF, que o campeão de uma categoria do ano anterior, possa disputar no ano atual a sua categoria pra defender o título, e mais uma categoria a sua escolha. Ou seja, o americano, pelo que eu entendi, ele tem aí intenções de voltar ao peso pluma, disputar a categoria peso pluma, mas também quer disputar o peso galo. Como ele foi campeão em 2019 no peso galo, ele quer poder disputar o peso galo e o peso pluma em 2020. E na teoria, ele teria que bater aí o peso da categoria com menor quilagem, né? Ou seja, ele deveria bater o peso galo, 57,5, e aí com esse peso disputar o peso pluma, que é 64. Ele escreveu exatamente isso aqui, ó. Por três anos eu fui capaz de ganhar o mundial na faixa preta nas duas categorias, peso pluma e galo. Mas quero ficar com meu título de peso galo e lutar peso pluma também. Deve o IBJJF permitir que o atual campeão mundial numa categoria para lutar outra categoria também? Posso lutar outra categoria também? Acho que seria muito interessante e é justo se a IBJJF me permite. A IBJJF, obviamente, não se manifestou em relação a esse pedido dele. E é muito pouco provável que ela se manifeste, ela não costuma responder questões via Instagram. Aparentemente, pelo que eu percebi, foi apenas uma publicação que ele fez, onde ele expressou essa vontade. E eu não sei se ele já fez um pedido formal sobre isso. Um e-mail, sei lá, um comunicado e tal. Na minha opinião, eu acho que se fizer isso, o cara acaba abrindo um precedente gigantesco aí. Porque, pense comigo, se um cara disputa o peso do qual ele foi campeão e mais um peso, ele ainda pode disputar o absoluto. Ou seja, em um mesmo ano, o cara pode ter três títulos mundiais. E, sinceramente, eu não sei se isso seria legal para o esporte. Pelos comentários que eu vi que a galera colocou lá na publicação dele, muita gente gostou da ideia e até apoiou o Mike nessa proposta. E a proposta do Mike tem tudo a ver com o Jiu-Jitsu, que é sempre querer se testar mais, querer se provar mais e tal. E isso é extremamente salutar, ele é um guerreiro, ele quer sempre se provar mais, né? Buscar novos desafios e tal. E eu acho que é isso mesmo que o Mike tá querendo. E hoje, se você for ver, a regra já permite um lutador disputar duas categorias, que ele disputar o seu peso e o absoluto. E aí, Mike, que tal disputar o absoluto, hein? Ah, garante que você vai dar trabalho para os grandão, irmão. Brincadeira essa parte aí, né, Mike? Do jeito que tá hoje o absoluto e o peso dos lutadores, é muito difícil lutadores levinhos, como o Mike, por exemplo, lutarem e disputarem o absoluto. Principalmente pela forma com que o absoluto é feito hoje na faixa preta. O absoluto é disputado antes da categoria. Ou seja, imagina só, um levinho como o Mike vai disputar no sábado ali, vai disputar o absoluto, por exemplo, vai fazer uma força pra caramba, vai se desgastar pra caramba, lutar contra o bochecha, por exemplo, né? Sei lá, um grandão aí, o Felipe Pena, sei lá, vai lutar contra esses caras, vai fazer uma força do cão, e aí quando for lutar a sua categoria, o cara vai tá exausto e tal. Então a forma com que é montado hoje o absoluto vai privilegiar sempre quem é maior, né? Então assim, o cara que é maior na teoria vai fazer, na teoria, né, na teoria, na teoria, vai fazer menos força do que um levinho iria fazer no absoluto, né? Então ele consegue se preservar mais quando for lutar a sua categoria. Principalmente porque as categorias de peso maior, elas têm menos lutas pra você ser campeão. Então assim, se você for pegar um peso leve, por exemplo, o cara tem que fazer 5, 6 lutas, né, pra ser campeão mundial. E aí um pesadíssimo, um super pesado, faz 2, 3 muitas vezes, né? Então assim, não tem tanto cara assim nos pesos maiores. E aí, obviamente, o cara pode desprender mais energia lutando absoluto. Eu, como espectador de Jiu-Jitsu, adoraria ver um cara pequeno fisicamente e tal, menor, lutar contra um grandão ali na faixa preta em alto nível. Eu queria ver como é que se comportaria, né? Eu acho que seria legal. Por exemplo, os Miao, até a faixa marrom, eles, cara, foram, se eu não me engano, foram até a semifinal, foram até final de absoluto, né? E quando foram pra preta, não disputaram mais o absoluto. Então eram caras levinhos e tal, lutando contra grandões e sempre incomodavam. E eu gostaria muito de ver novamente isso. Mas eu acho que o formato com que o absoluto é vendido hoje é feito, né? Principalmente vender por mídia, da forma com que é feito. Ele não privilegia quem é menor. Com tudo isso, eu queria saber a sua opinião. O que você achou da solicitação do Mike Mussomessi? Tu acha que faz sentido? Tu acha que não faz sentido? Será que o cara mandaria ver aí em duas categorias? Eu acho que seria bem complicado pra ele aí conseguir manter. Mas o americano é casca grossa e eu acho que ele ia incomodar nas duas categorias, sem dúvida. E escreve também nos comentários aqui, eu queria saber de você, o que você acha do formato do absoluto hoje, disputado no sábado e a final do domingo e tal. Se você concorda dessa maneira, se você não concorda e tal. Queria saber um pouco mais de você. Então, guerreiros, esse foi mais um vídeo do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Espero realmente que você tenha gostado. Não esquece de soltar o like maroto nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer tudo que você tem que fazer aí que você já sabe que vai fortalecer nosso canal pra gente trazer sempre mais conteúdo sobre jiu-jitsu pra você. Beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus. Muito mais ação jiu-jitsu, muito mais jiu-jitsu pra você. Osss!